E-C-O-S-I-S-T-E-M-A Você quis dizer ecossistema de inovação? Não, mas já que tocou no assunto... Pois bem, um ecossistema de inovação é um conjunto formado por diferentes setores, poder público, instituições de ensino, empresas e comunidade. Atuando como agentes de transformação e melhoria na sociedade. Ah, entendi. É importantíssimo. Mas como que eu me encaixo nesse ecossistema? Ele serve para ampliar as suas oportunidades de conhecimento e carreira e também para impulsionar o desenvolvimento regional, melhorando a sua qualidade de vida e a de todos ao seu redor. Você tem uma ideia inovadora com impacto social? Pode ser sobre serviços, produtos, mobilidade, cultura, saúde, alimentação, enfim. Com o Promove Lagiado, você conhece os caminhos para tirar suas ideias do papel, melhorar ou desenvolver um novo negócio e fazer a diferença na cidade e no mundo. Nossa! Quanta iniciativa inspiradora! Sim! E quem participa do Promove se reúne todo mês para compartilhar suas dificuldades e desafios, pensar soluções e criar iniciativas que possam melhorar a cidade. Juntos, temos um potencial gigante e estamos sendo reconhecidos por isso. Estamos aqui, mas estamos conectados globalmente. Promove Lagiado Promove Lagiado